Oi, meninas! Tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha pra você que é pobre e vou fingir que também sou porque é a sua confiança a pessoa que ganha milhares de dólares em pregreditação. Tá vendo? É disso que eu gosto. Sinceridade. E o ingrediente principal você pode encontrar na sua cozinha. Limão! Então vamos começar. Pega os ingredientes, mistura e pega essa bosta e passei no cabelo. Só cuidado pra não sair do sol com a máscara, senão você morre. Senão você morre. Eu vou sublinhar essa parte porque parece importante. Agora você vai lá e tira isso. Pronto! Agora me dá like. Essa é a solução!